Olá, eu sou o Kiel. E eu sou a Laura. Melhor da noite é Barreto vs Yoga. A semifinal... 30ª vigésima... 30ª vigésima... 29ª Batalha da Aldeia. Batalha da Aldeia, daquele climão de festa junina. Ai, da hora demais. Aí eu não falo de nenhum, hein, mano? Já começa assim? Sem tempo, meu irmão. Nem apresenta, tá? Eu te foquei, índio mais pesado da tribo que incendeia, sem besteira. Se o assunto é fogo, festa junina, hoje eu trouxe a fogueira. Só que sabe que nesse argumento, por isso que na sua mente eu entro. Eu vou rima pela fogueira e pela minha vó que foi queimada lá dentro. Só que sabe que na Idade Média, faço esse estádio que você comédia. Nessa batalha que eu tô acelerando, não adianta correr, que eu vou puxar sua rédea. Sua rima é chata, pédio. Esse cara pra mim é um nível médio. Sinceramente, você sabe, moleque, que eu te mato agora. E é isso. É, minha vó também é uma mulher preta, que me criou lá na periferia. Que também foi queimada, mas eu não te queimaria. Pois, eu sei da onde eu vim, eu também sei da minha sabedoria. Mulher preta na Idade Média criando um filho preto só pode ser bruxaria. Né? Por isso que eles queimam, por isso que eles teimam. Por isso que eles querem que eu corte meu black, mas quando eu tô com black, pai, nós reina. E é por isso que eu tô te mudando. Você sabe que eu vim da favela. Você trouxe a fogueira e eu histórias sinceras pra contar ao redor dela. É. História sincera que você falou, conta a história ao redor da fogueira. Me chame Marecha, sou mestre criou. Essa batalha que cê ensinou. Por isso sabe que isso é comum. Se o assunto é bruxa, lembra o DDD. Na é vila do chave, bruxo setinho. É. Não tinha um MC preto tão sincero, só que o mestre criou. Você tá vendo como que funciona? Você tá vendo o que te soluciona? E é por isso que toda vez que eu quimo palavras complicadas te impressiona. Palavras complicadas não impressiona. Eu entendi a do mestre criou, só que eu falei que é mestre criou. Não tem um mestre, ele libertou. Graças a Deus, se apoiarou. Tá ligado o cara, deixa eu falar. Realmente sem papo de mestre, eu rimo para o meu povo libertar. Para o povo libertar, na mente entrar. Quero sair da caverna, pois no mundo de improvisação, escuridão, eu sou lanterna. E é por isso que você falou, mestre criou, eu te mostro bololô. Já não tem mais um mestre criou, olha na frente um mestre crioulo. É o mestre crioulo, só tem que rir, agora se ajuda. Já que você é o mestre crioulo, você quer ganhar, eu convoco seu Buda. Faço festa ali, agora se acuda. Sinceramente eu sou diferente, é crioulo, já deu pra entender. Arranca os miolos que tem na sua mente. É, eu chamaria o Buda, só que ele não me entenderia. Pois, eu nunca vi um Buda com Black Paltain na minha periferia. E é por isso que eu tô tentando mudar, então se azemele. A sua acima é igual Buda, por isso é igual as tranças dele. Você tá vendo como isso é mentira? Por isso eu mostro a minha ira? Você sabe que eu nunca mudo, eu ando pra frente e pra trás igual vim Curupira. Nego, eu tô mostrando o meu nível. Você sabe que seu freestyle é horrível? Dentro da minha mente eu mudo de freestyle, eu te mostro a cidade invisível. Eu gosto da cidade invisível. Eu te mostro a cidade invisível. Eu não sei se fosse uma música. É por isso que eu... Aí agora no segundo o Barreto começa. Me pedi, mano. É o segundo mesmo já? Eu gosto da cidade invisível. Eu te mostro a cidade invisível. E aí ele ainda falou, opa, não é só vai rimar. Ainda é ele. Tipo, vai rimar. Eu não sei se fosse uma música. É por isso que agora eu te mostro o meu nível. Você rasteja igual cobra. Eu te mostro a minha sobra. Porque você viu que ele cortou, continua, faz minha dobra. Eu consigo ir na cidade invisível. Só que agora que eu sigo minha brisa. Até gosto da cuca, mas foi bordada na logo da camisa. Sabe freestyle que agora geniza. Por isso mesmo deixa eu lembrar. Curupira é o meu atacante. Toca aqui a sua gozinha de cocanha. A gente vai. Já tá entendendo? Achou que o jogo virou que eu tava rimando e a dobrar se fazendo? Engraçado, cê falou de puta. Tá tranquilo, então você reclama. Na batalha se dá, saca o cama que eu cavo nivana aqui toda semana. Causa nivana. Sou nesse estado. Por isso que eu sofro igual alasca. Causa nivana. Quando eu rimo, eu não bebo água. Eu solto uma ayahuasca. Cê tá vendo essa fita? Desse jeito que você é cuzão. Cê tem a cuca, então vem cobrar. Eu sou MC que domina o caldeirão. Cê domina o caldeirão. Que engraçado, me ensina esse truque. Mas cuidado que o caldeirão dá cuca, te picota inteiro e no eu do Hulk. Então fica agora nesse book. Por isso que agora se aconteça. Realmente eu conheço o caldeirão e eu vim de dentro fritado a cabeça. Fica a minha cabeça, ela tá assada. Ela tem um alimento bem prontinho. Ele tá bem bonitinho. A mesa já tá pronta e o prato tá quentinho. Essa é a minha santa ceia. Você viu? É desse jeito. Eu não tenho a cor verde e nem músculos fortes. Mas com rima tem respeito. Mas não esquece meu nome parceiro. Por isso que sua rima foi feia. Não esquece a batalha com a yoga. E Santo Nunca que foi o ceia. Só que agora você se assemelha. Por isso que eu acho engraçado. Na batalha eu sou Judas Tadeu. E o escariote tá do lado. E ele também pode ser perdoado. Se ele se arrepender de todo o coração e estiver joelhado. Você tá vendo? E é por isso que eu te mostro o meu R.A.P. Você vê a maldade em todo mundo. E esquece de cuidar o que tem dentro de você. E não sou a raça que tem dentro. Sinceramente eu sei essa parada. Porque se eu sou a maldade que tem dentro. Eu garanto que não sobra nada. Realmente ele é perdoado. Só que aqui no argumento. Só que Deus ele pede amor. Joelho no som é igreja e pede sofrimento. O que é isso? Nem ideia. Nem ideia, eu acho que ele ganhou isso aí, cara. Nem ideia, velho. Nem arrisca. Cara, ficou legal esse formato. Dois empates, dois empates. Agora o terceiro não tem que ganhar. Gostei desse formato. Vai dois rounds logo de uma vez. E aí eles dobram. Tipo assim, eles tem dois tempos cada um pra fazer. Ficam uma rima gigante. E eles foram muito bem, velho. Batalha de alto nível. DJ do França. Vamos. Vamos que vamos. É, rapazé, levanta pro Gerão. O de terceiro, vem lá, vai, vem lá, vai, vem lá, vai. Caralho, o Gerão foi muito bom, velho. Você tá mandando muito, caralho. Vem com nós, vem com nós, vem com nós. Vem, vem. Você tem duas opções. Como você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você tem duas opções. Qual você escolherá? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vou, 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 vou. Vai matar ele, cara. É, rapaz, querida. Eu tenho a cara. Eu tenho a cara. Oh, 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 oh. Eu fluo, nega, eu fluo. Tudo que você construiu, pai, eu destruo. Tá dentro da igreja? Então se torne exemplo. Antes de procurar a melhor igreja, se torne seu melhor tempo. Eu me torno pelo melhor tempo que eu tô na sede. Aprendi que Deus, ele não tá dentro de paredes. Você não sabe nada. Sugiro que reveja. Abençoe a... Fogo nas igrejas. Fogo nas igrejas. Só que isso é uma igreja. Mesmo com beco, com narguilha, cigalo e a cerveja. Você tá vendo? Minha rima sarda. A igreja que eu amo é a Barrette, Brusa Larga. Barrette, Brusa Larga. É a união tenente. Passa o meu freestyle. Vou pro meia pra frente. Isso aqui é uma igreja que eu construí na sua mente. Realmente é uma igreja. É uma comunhão de gente. Uma comunhão de gente. A minha igreja é aldeia. Maconha, cigarro, bem-vindo a minha Santa Feia. Que maravilha. Maconha, cigarro, bem-vindo a minha Santa Feia. Tirou o chapéu, hein? Tirou o chapéu pra ele, velho. Jogou o chapéu íntimo. Você tá assustado, é o Barreto no nível mínimo. Barreto no nível mínimo. Eu acho prático. É igreja, o que eu peço. Já vou acertar no máximo. Você falou de igreja. Cara, os dois são dormíveis, velho. O Judas morreu antes dessa ceia começar. Antes dela começar, você viu que teve em seio. O Judas não morreu, só apertou pro sorteio. Tá vendo? Como você perdeu na sede. Barulho, barra mais pra próxima fase. Meu Deus do céu. Que isso? Tá louco. Não deu, velho. Barreto amassou muito aqui, mano. Barreto no nível mínimo. Barulho, morreu. Só apertou pro sorteio. Tá vendo? Como você perdeu na sede. Barulho, barra mais pra próxima fase. Meu Deus do céu. Tá tranquilo, pode crer. Já que cê vai roubar, deixa que vai passar você. Por isso mesmo que você acha frio, essa garça. Pois não pode a voz de Deus morrar com suas cordas. É, gente de São Paulo, na cidade fria. Ele pularia catáter e faria poesia. E nesse momento, ele estaria espiritual. Chorando por ter perdido a faga pro regional. É, eu conheço esse maneiro. Gosto do seu cristalho, eu sinto que é algo verdadeiro. Mas se Jesus estivesse aqui, não era por lá. Que batalharia sem câmera, pois onde iria? A gente tá falhando em todos os finalzinhos, velho. É, é, velho. Rapaz, que batalha. Ele tem que turma, né? Se soltou. Batalharia é que é isso, velho. Umas de mais alto nível, pouco, que a gente viu no último tempo aqui. Essa foi. Muito violenta mesmo, velho. Mas não deu não ali pro Barreto. O Barreto ganhou mesmo. O Barreto não deu certo. Porque os dois meios foram muito patados. Ele ganhou o terceiro. Caraca. Foi pelo último, velho. Esse aqui tá na dúvida. Esse molequinho aqui tá na dúvida. Se ele vai quitar ou não pro Barreto. Olha a dúvida dele. Valeu demais, velho. Mandou muito, velho. Os dois, velho. Mandou demais os dois. O nível só subindo das batalhas, velho. Só subindo. Isso é batalha da aldeia e ser o mais alto nível. Rapaz. E alguém que você até comentou aqui também, ó. Foi um prazer. Foi obrigado pelas batalhas, irmão. Você é inspiração. Tá louco. Tá brabo demais. Até a próxima.